Gravação iniciada. Gravação. 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 O Rômulo, a Roberta está tentando entrar, pediu para aceitar ela. Ok. 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 Boa noite para o pessoal que já está entrando aí. Estamos aguardando todos que estão no lobby entrarem para a gente poder começar, tá, gente? Roberta, você tenta falar para a gente ver se a gente... Oi. Tá, beleza. Você quer testar a sua tela para ver o funcionamento aí rapidinho? Então, já estou no módulo compartilhamento de tela. Ah, é? Aham, você está vendo? Não, vocês estão vendo, Thaís, Marcia? Alguém está vendo a minha tela aí? Não. 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 Então, deixa eu desligar de novo e ligar. Estou adorando ver o nome das pessoas, várias pessoas conhecidas. Alguém falou que sim, que viu a minha tela. Eu vi a tela. E agora? Estão vendo? Já tem até oito. Agora sim. Agora sim. Foi. Bom, então acho que pode deixar a sua tela já. Ou então, acho que dá para parar de compartilhar só para eu fazer as apresentações, Roberta. Aí depois você volta a compartilhar, que aí dá para a gente manter a sua aula como primeira, então. Então, tá bom. Beleza. Deu certo, né, Cris? Eu acho que sim. Vocês estão me vendo? Agora, mas não. Eu estava lhe vendo, agora sim. Tá. É porque para mim aparece a Thaís, a Marcia, mas não aparece a Roberta. Aparece uma outra... Ah, você quer que eu... Então, eu vou ativar a câmera, porque eu tinha desligado a câmera. Isso. Acho que é bom só para a gente apresentar, né, que eu apresento toda a... Pronto. Ótimo. Vamos começar, então? O que vocês acham? Vamos? Vamos cá. Boa noite a todos, oficialmente, agora. Já estamos com bastante gente aí, então dá para a gente ir fazendo as apresentações, tá? Então, eu vou apresentar as palestras aqui na ordem, né, das aulas, que a gente... Tivemos alguns probleminhas aí para começar, para todo mundo estar online, mas agora está tudo certo. Então, vamos lá. Então, a doutora Roberta Vandervini é pediatra e reumatologista pediátrica e foi formada pelo Instituto da Criança, do HC. Eu sou reumatologista pediátrica, trabalho no Hospital de Clínicas da UFR, no Hospital Pequeno Príncipe, né, atualmente sou a presidente do Departamento Científico de Reumatologia da Sociedade Paranaense de Pediatria. Estão dando a atenção. Tenho me perguntado aqui, eu vou falar pela doutora Márcia Bandeira, dispensa apresentações, né, ela é responsável pela reumatologia pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe e é professora de pediatria da UFR e da Universidade Positiva e atualmente é vice-presidente do Departamento Científico de Reumatologia da Sociedade Paranaense de Pediatria. E a doutora Thaís Meneghetti é reumatologista pediátrica, responsável pelo laboratório de reumatologia pediátrica do Hospital Infantil Valdemar Monachê e do Hospital Nossa Senhora das Graças, é mestre em saúde da criança pela UFR e doutoranda pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Então, com isso, vamos começar, né, a primeira apresentação. Então, a gente, o nosso módulo, a ideia é ser, então, vocês viram que são aulas curtas, né, o objetivo é ser uma coisa bem direto ao ponto, pulando, assim, muito do que vocês já sabem, né, sobre vasculites e fazendo só realmente falando para vocês o que a gente tem de atualização, o que a gente tem de principal para que vocês saibam sobre cada uma dessas vasculites que vocês vão ver, tá? Então, a gente vai começar com a doutora Roberta, que vai falar de vasculite por IGA para vocês. Ah, gente, só mais uma coisa. Quem for, qualquer pergunta que vocês forem tendo ao longo da aula, vão mandando no chat, tá? Que aí no final a gente vai responder, vamos deixar a sessão de perguntas para o final, tá? Mas podem ir mandando as perguntas a qualquer momento, que aí no final a gente seleciona todas e vai respondendo, tá bom? Tá bom? Tá conseguindo me ver, Cristina? Tô vendo sua tela sim, Roberta. Isso, ok. Boa noite a todos. Eu queria agradecer pelo convite e hoje eu vou falar um pouco do tratamento da vasculite por IGA, né, antiga pulpla de Reloction Line, e quando é realmente necessário utilizar corticoide. Então, a vasculite por IGA é a vasculite primária mais frequente na infância, tá? Ela pode acometer, na verdade, qualquer fachetada, inclusive adultos, mas é mais comum entre crianças de 3 a 15 anos e é um pouco mais frequente no sexo masculino, né? Então, ela envolve predominantemente vasos de pequeno calibre e ela tem preferência por pele, articulação, intestino e rim. As manifestações são lesões elevadas de coviolaz, principalmente a púrpura, mas pode apresentar petequias, principalmente nádagas em membros inferiores. Em crianças menores, nós podemos também ver edema de subcutâneo, principalmente no dorso das mãozinhas e dos peizinhos e, às vezes, em couro cabeludo. Essas lesões podem durar até 12 semanas. Ainda, atualmente, ainda não existe um fator desencadeante, uma causa principal para a púrpura, mas em alguns países eles relatam o aumento da incidência durante o inverno, principalmente em crianças que apresentaram infecções das vias aéreas superiores. Mas há relatos de crianças que utilizaram alguns medicamentos, como penicilina, a cipulostrina e até alguns alimentos. Eu, pessoalmente, eu lembro bem de um caso que eu atendi no ambulatório, quando eu fazia especialização, de uma criança que comeu carne de javali e ele teve uma recidência das lesões depois de bastante tempo. Então, os critérios para o diagnóstico são baseados na classificação da Liga Europeia contra o Rheumatismo, o PREMP e o PRESS. Então, você tem que ter sempre a púrpura ou a petequia, principalmente nos membros inferiores, não relacionada à plaquetopenia, associada a um dos critérios abaixo. A dor abdominal, que é geralmente encólica, difusa, mas também pode apresentar uma imaginação intestinal, sangramento gastrointestinal, geralmente em forma de melena ou hematêmese e até necrose. Na histopatologia, nós costumamos ver uma vasculite leucocitoclástica, que é uma vasculite de pequenos vasos, com deposição de imunocomplexos, e na bióxia renal, uma bromérolonefrite proliferativa com depósito de GA. A artrite, na parte articular, nós vemos uma artrite que é sempre aguda, ou seja, dura menos que efeitos humanos, e ela é caracterizada por edema, dor ou limitação na movimentação. Ou pode também ter artralgia, que é aguda também, mas é apenas dor na articulação, sem edema ou limitação. Aqui nessa foto, acho que vocês podem ver bem, né, a característica das lesões, você tem uma artrite de tornozelos, você tem um pouco de edema também no subcutâneo, principalmente ali nos dedinhos dos pés, tá? E na parte rinal, a nefrite, né, que é a complicação mais importante, você tem uma proteína acima de 0,3 miligrama, 0,3 gramas em 24 horas, ou relação, uma relação albumina, creatinina, maior que 30 milimols por miligrama na urina isolada da manhã, ou até a hematúria, mais de 5 hemácias por campo, presença de cilindros hemáticos no exame de urina comum. Em relação ao tratamento, a grande maioria dos pacientes não precisa de tratamento, a não ser analgesia, suporte clínico na hidratação adequada, o repouso, já que o repouso, a atividade física, ela pode piorar as lesões ou é causar rescindiva. Em crianças com muita dor, nós costumamos usar o analgésico comum mesmo, de pirona, paracetamol, e daqueles com artrite sem acometimento renal, nós usamos os anti-inflamatórios normandais, principalmente o nafotoceno. O uso do corticóide, ele não está indicado para os quadros cutâneos mais leves ou para aquelas crianças que têm artrite. Eles estão indicados apenas aos casos mais graves da doença, nas complicações mais graves, e os corticóides que nós usamos mais comumente são a prednisona, ou a prednisona neural, e o pulsoterapia com metilprednisolana devenosa por 3 dias. Aqui estão umas indicações, né, das complicações mais graves, então, em relação à pele, a presença de lesões necróticas ou bolhosas, como vocês podem ver aqui nessas fotos, né. Em relação ao abdômen, uma dor moderada, intensa, sangramento, necrose intestinal ou a invaginação. Em relação ao rim, é uma hematúria maciça, proteínura nefrótica, hipertensão e comprometimento renal. No próximo slide, eu vou mostrar o algoritmo do Conselho Europeu para o manejo da vasculite por IGA, explicando bem como é que eles usam o corticóide, os imunossupressores. Outras complicações são a orquia-pedidimite, que nós costumamos usar o corticóide oral mesmo, por uma ou duas semanas, e hemorragia pulmonar e a vasculia do sistema nervoso, são complicações graves, potencialmente fatais, que costumamos usar também o pulsoterapia de metilpredinizolona associado ao imunossupressor, geralmente a ciclofosfamida, endovenosa. Então, aqui, o guideline do Conselho Europeu, aqui ele mostra bem bonitinho o jeito que eles tratam, então se você tem uma hematúria microscópica sem alteração da função renal ou proteínura, ou proteínura moderada ou discreta, não persistente, eles apenas orientam o seguinte, mas se você tem uma proteínura importante ou alteração da taxa de filtração promelular ou proteínura é persistente, eles orientam você consultar o nefrologista pediátrico ou fazer a biópsia renal. E em relação ao tratamento, se você tem uma nefrite discreta, a primeira linha de tratamento é a predinizolona ou predinizolona, mas se você não consegue de manhã o corticórdia ou não tem melhora, você tem indicação de asatioprina e o MLF, o micropredinizolato e o mofitila, que são dois imunossupressores, mas ou um ou outro. Se você tem uma nefrite moderada, a primeira linha de tratamento é a predinizolona oral em altas doses ou pulso de metilpredinizolona, associado ou não à asatioprina, ao microfenolato, mofetila ou à ciclofosfamida endovenosa. Todas essas decisões de tratamento são baseadas na biópsia renal, ok? E aí se você tem uma nefrite realmente severa, grave, a primeira linha de tratamento é o pulso com ciclofosfamida durante seis meses, mensal durante seis meses, associado ao pulso de metilpredinizolona ou a predinizolona em altas doses orais. E para a manutenção, você mantém asatioprina, o microfenolato, mais esteroide, né, mais o corticórdia e em baixa dose. Então, como já falado, né, os supressores, eles estão associados, né, são usados, associados aos corticórdia para tratar as complicações mais graves ou como poupadores de corticórdia. Lembrando que nos pacientes que têm endúria persistente, isto é, mais de três meses, nós indicamos o uso dos inibidores da enzima conversora da geofestina, justamente para prevenir os danos renais circundários. Lembrando que o uso de corticórdia, ele não previne o desenvolvimento da nefrite, ele apenas é utilizado para tratar a nefrite, tá? Em relação ao seguimento, os pacientes com diagnóstico de vasculite por idioma, eles devem ser seguidos por pelo menos cinco anos com avaliação periódica da função renal. Mas em 2018, o pessoal do Instituto da Criança, eles publicaram um estudo que evidenciou que dos 118 pacientes que não apresentaram nefrite nos três primeiros meses de doença, 33, ou seja, 28%, eles apresentaram envolvimento renal durante o seguimento a médio ou longo prazo, ou seja, a pretermínia não nefrótica, persistente, rematória. Então, alguns pacientes até 15 anos após a doença. Então, eles sempre indicam você acompanhar a vida inteira. Então, pelo menos uma vez por ano, colher uma função renal, uma microboa menor isolada. Também é importante lembrar que a doença renal, ela pode ser reativada durante a gestação. Por isso, todas as gestantes que tiveram vasculite por IGA devem ser monitoradas na gravidez, né? Colher um sumário de urina, uma microboa menor isolada e função renal. Aqui estão meus contatos, então se alguém tiver uma dúvida, quiser entrar em contato comigo, estão aqui. Muito obrigada. Ótimo, Roberta. Então, vamos seguir agora para a segunda parte. Deixa eu projetar aqui para vocês. Oi, Cristina. Oi. Vamos passar, então, para agora para a nossa segunda parte sobre doença de Kawasaki incompleta, né? Então, eu vou projetar aqui para vocês um segundo. Tá ok, minha tela, gente? Sim, tá ótimo. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, então, como próximo tema aqui da nossa atualização em vasculite, né? A gente vai falar sobre doença de Kawasaki incompleto. Só para situar o tema, né? A doença de Kawasaki é a segunda vasculite mais frequente na infância, perdendo apenas para a vasculite por IGA, né? Que a doutora Roberta acabou de falar para a gente. Ela é muito mais frequente a mais dos 5 anos de idade, né? Embora os casos de Kawasaki incompleto frequentemente ocorram fora dessa faixa etária. É uma vasculite autolimitada. Isso é importante que se diga que mesmo sem tratamento, a duração média da febre na doença de Kawasaki é de 14 dias. Então, claro, a gente tem casos que a febre vai durar muito mais do que isso, né? Mas a duração média é essa, então é uma febre que pode passar sem diagnóstico muitas vezes, né? Principalmente nos casos incompletos, onde o diagnóstico é mais difícil. Por ser uma vasculite sistêmica, né? O principal risco dessa doença é o desenvolvimento dos aneurismas coronarianos. Os aneurismas vão acontecer em 25% dos casos de doenças de Kawasaki que não forem tratadas e ainda assim podem ocorrer quando a gente faz tratamento adequado. Só que esse risco cai para 5%. E o principal problema da doença de Kawasaki incompleto é que, por ser menos típica, né? Muitas vezes acaba passando sem diagnóstico. O paciente pode avular com aneurismas, não ter, né? Não saber que teve essa complicação. E ocorrer, então, a morte súbita por infarto numa faixa etária bem precoce, como no adulto jovem. Então, tem um estudo americano que mostrou que dentro dos adultos jovens, abaixo de 40 anos, né? Com infarto fulminante, 5% tinham achados compatíveis com doença de Kawasaki, embora nunca tenham tido esse diagnóstico, né? Então, tinham aneurismas de coronária. Então, veja como é importante que se tenha esse diagnóstico para que se trate adequadamente, né? Essa complicação e evitar, então, o infarto precoce nessa faixa etária. Então, vamos lá. Para falar de doença de Kawasaki, primeiro a gente vai falar dos critérios diagnósticos, né? Que a maioria de vocês já conhece. Então, a doença de Kawasaki incompleta vai abordar, vai usar os mesmos critérios diagnósticos que a doença de Kawasaki típica, né? O completo que a gente já conhece. O que vai mudar é o número de critérios. Então, na doença de Kawasaki, para a gente fechar o diagnóstico, o paciente tem que apresentar febre há pelo menos 5 dias, né? Claro, sem uma causa definida. Então, você já afastou outros diagnósticos diferenciais, outras doenças exentemáticas, né? Infecção urinária, outras causas de uma febre sem foco, né? E além da febre, ele precisa apresentar mais 4 dos seguintes critérios. Então, a cavidade oral, né? O critério cavidade oral. Como é que pode ser? Pode ser edema, fissura de lábios, né? Eritema, aquela famosa língua em framboesa, ou apenas hiperemia de orofaringe. O segundo critério é a conjuntivite bilateral, não purulenta. O terceiro é o racho, né? Então, assim, o racho pode ter diversas formas, né? Então, aquele eritema polimorfo, né? Então, eu posso ter um racho urticariforme, macular, papular, diversas formas. Basicamente, o racho só não pode ser vesicular ou bolhoso, né? Para ser critério para Kawasaki. O critério extremidade, então, dependendo da fase da doença, esse critério vai ser diferente, né? Então, na fase aguda, eu posso ter aquele edema de mãos e pés, com eritema palma plantar. E na fase de convalescência, predomina a descamação. A descamação típica é essa descamação periungual, né? Que muitas vezes pode ser discreta, assim, no início, como a gente vê aqui na foto, né? E que tem um padrão laminar, tá? Para o paciente ter o critério extremidade, ele não precisa ter tudo isso, né? Ele pode ter um ou outro, tá? Ou essa manifestação da fase aguda, ou a manifestação da fase de convalescência. E, claro, pode ter os dois também. E, por último, a adenite cervical, né? Que tem que ser maior que 1,5 cm unilateral. Bom, então, como é que a gente vai pensar em doença de Kawasaki incompleta? A gente vai pensar nesse diagnóstico naquelas crianças que têm febre há pelo menos 5 dias, mas não têm os 4 critérios, né? Que a gente mencionou agora no slide anterior. Porque se tiver 4 critérios e febre há mais de 5 dias, a gente já vai fechar o diagnóstico de doença de Kawasaki, claro, tendo afastado outros diagnósticos diferenciais, né? Mas naquelas crianças que têm apenas 2 ou 3 critérios compatíveis com doença de Kawasaki, nessas eu vou ter que pensar na possibilidade do Kawasaki incompleto e fazer essa investigação laboratorial que a gente vai conversar. Outra possibilidade que a gente tem que lembrar de Kawasaki incompleto é naqueles lactentes jovens, abaixo de 6 meses, que têm febre a maior ou igual, né? Há 7 dias, sem uma outra explicação. Então, claro, no lactente jovem com febre há 7 dias, certamente você já está fazendo a investigação desse foco infeccioso, você não encontrou nenhuma explicação. Então, lactente jovem com febre há pelo menos 7 dias, você nem precisa ter outros critérios. Você já tem que pensar em doença de Kawasaki incompleto, né? E vai fazer a investigação laboratorial, então, que pode te ajudar a fechar ou não esse diagnóstico. Então, vamos ver quais são os exames laboratoriais que a gente vai precisar. Bom, então a primeira coisa que a gente vai observar para ver se o paciente pode ser incluído ou não como uma suspeita, né? Ou como um caso de Kawasaki incompleto, seria as atividades inflamatórias, né? As provas de atividade inflamatória. Então, um PCR menor que 3 e um VHS menor que 40, é muito pouco provável que isso seja Kawasaki, né? Porque é uma vasculite sistêmica, a gente tem uma grande liberação de citocinas inflamatórias que vão fazer com que haja um aumento importante das provas de atividade inflamatórias. Então, se os dois estão negativos, né? Abaixo desses pontos de corte que a gente viu aqui, é muito pouco provável. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a revaliação clínica desse paciente, né? Enquanto a febre persistir, para ver se ele não vai desenvolver outros critérios, né? Que não tenham aparecido até aquele momento. E uma revaliação laboratorial seriada também, porque essas provas de atividade inflamatória podem mudar, né? No segmento. Além disso, é importante que esse paciente faça uma ecocardiografia se ele apresentar a descamação de mãos e pés, né? Então, muitas vezes a descamação, como eu falei para vocês, acontece na fase de convalescença, esse paciente já está até sem febre, mas descamou, ainda assim é importante que se faça o ecocardio. Por quê? Porque pode ter sido um Kawasaki, né? Que você perdeu o diagnóstico, e pelo menos você tem que detectar se ele teve ou não a complicação principal, que são os aneurismos de coronário. Agora, se eu tenho prova de atividade inflamatória aumentada, então, PCR maior ou igual a 3 e ou um VHS maior ou igual a 40, então, veja aqui, para excluir, né, Kawasaki, eu tenho que ter os dois negativos, mas para incluir, basta um ou outro, tá? PCR maior ou igual a 3 ou VHS maior que 40. Aí, eu vou fazer a avaliação desses laboratórios suplementares que a gente tem aqui, tá? Então, se o paciente tem febre, né, há pelo menos 5 dias, 2 ou 3 critérios de Kawasaki, atividade inflamatória aumentada, PCR maior ou igual a 3 ou VHS maior ou igual a 40, e tiver 3 desses achados laboratoriais aqui que a gente vai falar, você vai fechar o diagnóstico de doença de Kawasaki incompleto, tá? Então, o primeiro deles, anemia para a idade, né? Então, isso daqui não tem um ponto de corte, realmente vai ser de acordo com a idade do paciente que você vai ter que avaliar. Ah, é um paciente que já tinha anemia ferropriva antes. Bom, então, você vai comparar de acordo com o parâmetro basal dele, né? Mas a maior parte das vezes a gente não conhece esse paciente. Ele vai chegar para você na emergência, então você não sabe o basal dele, então qualquer anemia para a idade vai ser considerada, tá? Segundo, plaquetose. Então, plaquetas maior ou igual a 450 mil após o sétimo dia de febre. Então, a gente sabe que a trombocitose do Kawasaki acontece, geralmente, depois do sétimo dia mesmo. Então, se ele não tivesse a trombocitose antes de sete dias, não quer dizer nada. O ideia é que você tenha essa dosagem, realmente, depois do sétimo dia, para poder incluir ou não esse critério, tá? O terceiro, albumina menor ou igual a 3. O quarto é a TGP elevada, e aqui eu não tenho ponto de corte, né? Qualquer valor acima do valor de referência do laboratório vai ser considerado. O quinto é a leucocitose, maior ou igual a 15 mil. E o sexto, a piúria estéreo, tá? Então, eu tenho um parcial de urina com piúria e tenho a orocultura negativa, tá? Então, se eu tenho três desses achados laboratoriais, eu vou fechar o diagnóstico de Kawasaki incompleto. E, claro, eu sempre que suspeitar de Kawasaki, eu vou pedir o ecocárdio, né? Então, se eu tiver uma ecocardiografia positiva, naquele paciente que tem dois ou três critérios, eu nem preciso ter esses três ou mais achados laboratoriais, né? A ecocardiografia positiva com aneurisma de coronária já vai fechar o diagnóstico também, tá bom? Bom, então, fechei o diagnóstico, eu estou autorizado a fazer o tratamento, né? Tenho que tratar para que esse paciente, para tentar diminuir, como a gente viu, a chance de complicação. Então, o tratamento principal é a imunoglobulina, né? A imunoglobulina deve ser utilizada em dose única de 2 gramas por quilo e corre em 12 horas, tá? Isso é bem importante porque algumas vezes as pessoas perguntam ah, mas não pode dividir em dois dias, né? Não tá com a veia boa, não pode dividir em cinco dias. Não, não pode. Então, existem estudos realmente mostrando, comparando a eficácia, né, da imunoglobulina em dose única correndo em 12 horas com essas doses divididas, né? Em dois dias, em cinco dias. E a eficácia dessas doses divididas é inferior em termos de prevenção de aneurismas, tá? Então, tem que fazer em dose única em 12 horas. E o ideal é que esse tratamento seja feito até o décimo dia de febre, tá? Em termos de prevenção de aneurisma, a gente vai otimizar se a gente fizer até o décimo dia. E além da imunoglobulina, a gente vai utilizar o AS inicialmente numa dose anti-inflamatória, né? Que vai... Ué? Parou de compartilhar. Desculpa, gente. Não sei por que caiu aqui o compartilhamento. Então, o AS vai ser feito inicialmente numa dose anti-inflamatória, que varia de 50 a 100 miligramas de quilo dia. Por quê? O protocolo americano propõe 80 a 100 miligramas de quilo dia, né? Mas o europeu fala de 50 a 60. Então, a gente pode fazer o AS aí nessa faixa, tá? Terapêutica. De seis em seis horas. Então, dividido nessa dose, vai ser dividido em quatro, tá? Por dia. E a gente vai manter essa dose anti-inflamatória até quando? Até cessar a febre. Então, até que o paciente esteja afebril por 48 horas e as provas de atividade informatória estejam em quedas. Aqui a gente vai utilizar principalmente o PCR, né? Porque depois que a gente fez imunoglobulina, o VHS pode ficar falsamente aumentado. Então, eu tenho que ter o PCR em queda. Então, nessas duas situações, o paciente afebril, PCR em queda, eu posso fazer a diminuição do AS. E aí eu vou passar pra essa dose anti-agregante plaquetária, que é de 3 a 5 miligramas de quilo dia, né? Daí uma vez ao dia só. Até que esse paciente faça um novo ecocardiograma em quatro a seis semanas. Então, em quatro a seis semanas, esse paciente vai repetir o ecocardio. Se ele não desenvolveu aneurisma até aquele momento, né? Aí eu já tô autorizado realmente a suspender o AS. Ele não precisa mais fazer uso. Vai ter vida normal, né? Segue sem esse tratamento, tá? Então, pra terminar, acho que é porque terminou o meu tempo, que tá caindo. Então, doença de Kawasaki, seja completa ou incompleta, ela deve ser diagnosticada e tratada pelo pediatra, né? Então, o paciente que vai chegar pra vocês na emergência ou no consultório, na maior parte das vezes, não vai precisar do especialista, né? É preciso lembrar de doença de Kawasaki incompleta naqueles pacientes que têm dois ou três critérios, além da febre. Na suspeita de doença de Kawasaki incompleta, claro, vocês vão coletar diversos exames, né? Mas só lembrar desses aqui, que são aqueles que a gente vai avaliar pra fechar o diagnóstico de Kawasaki incompleto, que são hemograma, VHS, PCR, TGP, albumina e parcial de urina. Lembrar de tratar doença de Kawasaki até o décimo dia de febre, né? Com imunoglobulina e AS. Então, até o décimo dia eu consigo otimizar a prevenção de aneurismas. E nunca faça o diagnóstico de Kawasaki quando é que o cardiograma for normal. Então, isso é um erro comum que eu costumo ver. A pessoa pensa no diagnóstico de doença de Kawasaki, faz tudo certinho, né? Em termos da investigação, mas quando solicita o ecocardio, o ecocardio está normal, acaba afastando o diagnóstico. Então, na verdade, que bom, quando o ecocardio ainda está normal, você está a tempo de fazer o tratamento, tá bom? Então, eu vou passar agora pra próxima palestrante, pra doutora Márcia. E as perguntas vão ficar pro final, tá? Boa noite a todos. O meu tema é um pouquinho diferente, não é o nosso dia a dia. Nem o meu, nem o de vocês, mas me coube falar de vasculites raras, né? De arterite de tacaiasso e granulomatose com poliangeite. Então, eu vou começar por arterite de tacaiasso, que é a principal vasculite de vasos de grande calibre na faixa etária pediátrica. Então, é uma vasculite crônica e recidivante que afeta artérias de grande calibre, ou seja, a horta e seus ramos. É uma doença que causa uma inflamação granulomatosa crônica, com espessamento, irregularidade, estenose, principalmente no nosso país, obstrução, dilatação e aneurismas de grandes artérias. Lembrando que a arterite de tacaiasso é uma vasculite rara, que tem uma morbidade significativa, podendo ter como sequela amaurose, acidente vascular encefálico e insuficiência cardíaca. Então, a importância da doença de tacaiasso é o diagnóstico precoce. Márcia, eu acho que você não compartilhou a tela, porque a gente só está vendo a sua câmera. Ué? Compartilhei, deixa eu só ver aqui, Cris. Tá, me diga. Que estranho. Tá. Compartilhada? Agora foi. Foi. Tá. Então, o quadro clínico de arterite de tacaiasso, ele pode ser secundário à doença inflamatória crônica. Então, aqueles pacientes que têm o quadro clínico de doença sistêmica, caracterizado por febre, perda de peso, adinamia e artralgia. E como a gente pode ver aqui, ela está diretamente relacionada às interleucinas inflamatórias. E lembrar que as células associadas à patogenia de doença de tacaiasso são os monócitos e os neutrófilos. O grande problema é que nessa fase, normalmente, a gente não consegue fazer o diagnóstico. Então, o que a gente vê na doença de tacaiasso, que também é chamada de doença sem pulso, ou doença do arco aórtico, são as alterações secundárias já ao dano estrutural da artéria. Normalmente, isso relacionado aos quadros de estenose. Então, são aqueles pacientes que fazem hipertensão, redução de pulso periférico, sopro vascular e claudicação de extremidades. Esse é um trabalho bem interessante feito pela doutora Gleice, da Universidade de São Paulo, onde foi feito o maior estudo multicêntrico de doença de tacaiasso em pacientes pediátricos. São 71 pacientes numa coorte brasileira retrospectiva, onde as principais alterações foram sintomas constitucionais em cerca de dois terços dos pacientes, alteração como hipertensão e alteração de pulso em mais de 80% dos pacientes, mas lembrando que são alterações tardias. Então, em tacaiasso, a gente tem uma grande dificuldade no diagnóstico. Primeiro, porque os sintomas de início da doença, eles são inespecíficos. Então, febre, adinamia, dor abdominal, dor em membros. A apresentação da doença é muito variada, porque vai depender de qual área da horta ou qual ramo da horta. Então, eu posso ter claudicação de membros superiores, membros inferiores, hipertensão. Vai depender muito da localização. Não existem critérios diagnósticos validados e factíveis, tanto para a faixa etária pediátrica quanto para a faixa etária de adulto. O laboratório é pouco específico. E sempre, para o diagnóstico de doença de tacaiasso, a gente vai precisar de uma imagem. Então, como fazer o diagnóstico precoce do tacaiasso? No mundo ideal, o diagnóstico deveria ser feito antes da lesão ser instalada nos vasos. Então, pensar na doença toda vez que a gente tiver sintomas inespecíficos, aumento das provas de atividade inflamatória e febre de origem indeterminada. Se eu tenho uma suspeita diagnóstica, eu deveria fazer uma imagem. Ou um PET, ou uma angioressonância, uma angiotomografia. Mas, para a nossa realidade, um Doppler de aorta com ramos poderia ser de grande utilidade. O problema do ultrassom, do Doppler, é que é operador dependente. Então, a gente precisa lembrar ou saber muito bem para quem encaminhar, para que seja feito esse diagnóstico. Então, esse é um relato de um paciente de CU que tinha um quadro de febre com duração de 20 dias e, como triagem de febre de origem indeterminada, eles fizeram um PET-CT, que mostrou a alteração de tacaiasso. E aí, a gente vem numa discussão de que, será que no nosso país a gente consegue fazer diagnóstico de tacaiasso antes de ter lesão vascular? A Cris e a Thais devem lembrar de um paciente que a gente teve no Pequeno Príncipe, né? Um menino que internou com um quadro de febre de origem indeterminada, tinha uma dor abdominal e que, na investigação, se pensou em doença neoplásica e não em doença vascular. E esse menino fez uma tomografia de abdômen na pesquisa de neoplasia e a tomografia de abdômen mostrou uma dilatação de artéria aorta. Então, o diagnóstico desse menino foi feito ainda antes da lesão vascular. Então, como eu falei para vocês, no nosso mundo real, o diagnóstico só vai se dar após a instalação da lesão luminal. Então, por isso, é muito importante o exame físico completo. Toda vez que vocês tiverem pacientes com febre de origem indeterminada, lembrar de palpar pulso periférico. Então, um dos quatro membros. Pressão dos quatro membros. E pesquisar sopro vascular. Na nossa realidade, a gente vai ver isso daqui. Hipertensão arterial, dor abdominal, cefaleia com sopro em região cervical, hipertensão com provas de atividade inflamatória e, nos casos mais graves, dispineia e claudicação vascular. Na suspeita de artéria de Itacaiasso, o exame de imagem de aorta e seus principais ramos. Segundo a recomendação do EULAR, o diagnóstico de artéria de Itacaiasso, no diagnóstico de artéria de Itacaiasso, a angiorresonância deve ser a primeira opção de imagem, podendo ser utilizada tomografia, ultrassom e PET. Então, numa clínica sugestiva, imagem angiográfica compatível, excluindo outras doenças, a gente pode firmar o diagnóstico de artéria de Itacaiasso. Mas a gente tem que lembrar que o diagnóstico diferencial, ou de arterite, são vários. Então, nós podemos ter arterites infecciosas relacionadas a HIV, HIV, sífilis, cada vez mais frequente. Agora, relato-se desse ano, de cinco pacientes pediátricos com arterite secundária a sífilis e tuberculose. Doenças hereditárias, como o Heller, Danus e Marfan, diagnóstico diferencial de coarquitação de aorta, claro, se tem alteração de pulso, eu tenho que pensar em coarquitação de aorta, displasia fibromuscular e outras doenças inflamatórias, como febre reumática, doença de Kawasaki, BC e lupus eritematoso sistêmico. A gente tem que excluir causas que podem mimetizar uma doença de Kawasaki. Então, vejam, esse paciente tem a neurisma de aorta, tem a neurisma de líaca, tem a neurisma de artéria renal direita, tinha o neurisma de subclávia, mas, apesar de ter essas alterações, ele tinha baixa estatura, ele era um hipermóvel e tinha pele hiperelástica. O diagnóstico desse paciente é artrite de Itacaiaço? Não, é um Heller Danus com comprometimento vascular. Ainda naquele trabalho que eu falei da doutora Gleice, aqui mostra quais os diagnósticos, né, os pacientes com artrite de Itacaiaço que foram diagnosticados erroneamente com outras doenças, né, e isso corresponde a quase um terço dos pacientes. Então, principalmente, coarquitação de aorta, o que que fala contra, qual seria, né, o diagnóstico diferencial de coarquitação de aorta e artrite de Itacaiaço? São sintomas sistêmicos, né, coarquitação de aorta, doença congênita, não vai ter nem febre, nem perda de peso, nem fadiga, nem provas de atividade inflamatória positiva, né? Um outro diagnóstico errôneo é febre reumática. Normalmente, o paciente com artrite de Itacaiaço, ele vai ter hipertrofia de ventrículo esquerdo. Lembrando, na febre reumática, eu vou ter só insuficiência a valvar ou estenose. Então, não justificaria pelo quadro do comprometimento valvar da febre reumática? Opa! No comprometimento valvar da febre reumática? Deu? Ainda não, Tati. Não? Eu descobri que quando acaba o tempo, cai. Ok. Então, vamos mais rápido, né? Então, a gente tem critérios classificatórios para artrite de Itacaiaço, lembrando que os critérios classificatórios, eles são muito mais para pesquisa clínica, onde eles tentam uniformizar o diagnóstico da doença. Então, como critério classificatório, a normalidade angiográfica é obrigatório, tá? Mais um das seguintes manifestações. Redução de pulsos, discrepância de IPA, sopro vascular, hipertensão e aumento de marcadores de fase aguda, tá? Então, eu só queria mostrar mais um paciente, que é um paciente com 13 anos, que teve um acidente vascular encefálico isquêmico, com oclusão e espessamento valvar. Ele não tinha alteração de pulso, ele não tinha sopro, ele não tinha hipertensão, ele não tinha aumento das provas de atividade inflamatória, então ele não preencheria critérios para atacar aço, mas esse paciente foi biopsiada a lesão e era, a lesão é vascular e era uma vasculite granulomatosa. O segundo tema é a vasculite, a granulomatose de Wegener, a antiga granulomatose de Wegener, né? Que agora se chama granulomatose com poliangeite e ela é característica de uma vasculite de vaso de pequeno e médio calibre. Não aqui, mas ela deveria estar aqui. Ela é uma anjeite granulomatosa necrosante que afeta artérias e veias de pequeno e de médio calibre. Foi uma doença descoberta em 1931 e a primeira série de casos foi em 1939 por Friedrich Wegener, por isso o nome. E a gente sempre associa com Wegener, né? Mas infelizmente Wegener foi um nazista e hoje tem uma tendência a não utilizar mais esse nome que já está tão marcado na nossa cultura médica. Então é uma doença grave que tem uma tria de clássica, que são granulomas necrosantes agudos de trato respiratório superior, inferior ou de ambos, uma vasculite granulomatosa necrosante de vaso de pequeno calibre e uma glomerulonefrite necrosante focal. Existem três tipos de poliangeite com granulomatose. Uma típica, que tem a tria de clássica, a forma de disseminada, que atinge também para olhos, pele e outros órgãos e aqui principalmente o coração. E existe também a granulomatose com poliangeite, que é limitada. São aqueles pacientes que não têm a tria de que têm só comprometimento do trato respiratório. A média de idade dos pacientes é de 12 anos, com manifestações sistêmicas bastante importantes e envolvimento de trato respiratório superior em cerca de 70% dos pacientes e o comprometimento renal em cerca de 80% dos pacientes. Existe uma teoria de que o comprometimento proeminente das vias aéreas superiores, eles sugerem que a doença seria resultado de algum antígeno ou patógeno inalado, mas essa teoria não é confirmada ainda. Então, lembrando que a poliangeite com granulomatose ou granulomatose com poliangeite, ela pode fazer comprometimento ocular, cutâneo, músculo esquelético, neurológico, gastrointestinais, cardíacos e geniturinários. Esse é um paciente igual ao que a gente viu aqui no Pequeno Príncipe, que tem uma vasculite de vaso de pequeno calibre, uma vasculite leucocitoclástica, que envolvia membros superiores e membros inferiores. Veja que ele entra em diagnóstico diferencial de púrpura de anoxion line, mas aqui não tem a distribuição gravitacional e ele é mais duradouro. E isso pode ser também a primeira manifestação de um paciente com poliangeite com granulomatose. Lembrando que faz comprometimento pulmonar grave com comprometimento de seios nasais. Pode levar a nariz em cela. E aqui também tem critérios classificatórios, a histopatologia com inflamação granulomatosa, o envolvimento de vias aéreas, comprometimento laringo-tráqueo-brônquico, envolvimento pulmonar, anca positivo, e aqui é uma das poucas vasculites relacionadas ao anca, e envolvimento renal. São doenças raras, mas o pediatra precisa lembrar que alerta para doença vascular, são sintomas constitucionais prolongados, doenças hipertensas, com aumento de provas agudas, lembrar que os pacientes, eles não necessitam preencher os critérios de classificação para fazer o diagnóstico de doença, e sempre a gente vai pensar em diagnóstico diferencial. Então, pediatras, vamos lembrar de aferir a PA e verificar o pulso de rotina nas consultas. Muito obrigada. Bom, eu já vou pegar a bola da Márcia, obrigada pela apresentação. Eu vou colocar aqui a minha apresentação, nós vamos para os minutos finais, gente, os nossos dez últimos minutos de apresentação. Vamos lá. Acho que não pegou. Mais uma vez, tentando. Foi? Foi, Thaís. Bom, o tema que me coube falar ainda dentro desse espectro que a Márcia trouxe das vasculites raras, eu vou falar das duas PANS, a poliaterite nodosa, que é a PAN com N, e a poliagite microscópica, que em português seria PAN com M, mas eu vou usar a sigla em inglês, MPA, para a gente não fazer confusão com as duas PANS. Enfim, a gente vai estudá-las juntas, porque são duas vasculites necrosantes, então tem um infiltrado inflamatório importante ao redor do vaso, e elas são, a poliagite microscópica é considerada a forma de poliaterite nodosa que compromete os vasos de pequeno calibre, enquanto na PAN a gente vê os vasos de médio calibre sendo comprometidos. Essa é uma imagem que a Márcia já mostrou, que é muito conhecida no estudo das vasculites, porque é a imagem que classifica conforme o tamanho dos vasos, a partir do consenso de Chapeu-Rio, então é uma imagem bem conhecida nos estudos das vasculites. Então, iniciando pela poliagite microscópica, MPA, como eu falei, é uma vasculite de pequenos vasos, característicamente ela é palco imune, então se a gente vai recorrer a uma biópsia renal ou uma biópsia pulmonar, a gente não vai ver nenhum ou muito pouco reagente na imunofluorescência, ela é palco imune. E, classicamente, ela causa uma síndrome pulmão-rim. Então, isso é muito importante para aqueles que fazem UTI, paciente gravemente enfermo com comprometimento pulmonar e renal, vale pensar na poliagite microscópica e fazer a investigação, que eu já vou falar. O comprometimento pulmonar acontece devido à capilarite, o paciente tem como sintomas tosse, hemoptise, dor torácica, uma anemia que é secundária à hemorragia, que pode já vir de longo prazo e se agravar de forma mais aguda numa hemorragia pulmonar maciça, que acomete até 40% dos pacientes com MPA na infância. E, já o rim, a vasculite necrosante vai causar, classicamente, hematúria, proteinúria, mas ela faz uma doença renal grave e progressiva com insuficiência renal em até um terço dos pacientes pediátricos. Então, classicamente, rim e pulmão gravemente acometidos deve-se pensar e coletar e pedir um ANCA, porque a MPA é uma vasculite associada ao ANCA, como nós vimos na figura ali. A gente, tradicionalmente, utilizava a imunofluorescência e categorizava o ANCA em ANCA-P e ANCA-C. O ANCA-P ia para a MPA e o ANCA-C ia para o antigo Wegener, né? Mas, ultimamente, é uma informação que a gente tem que cada vez mais se acostumar e cobrar isso dos nossos laboratórios. É melhor utilizar o ELISA, que é um teste direcionado ao antígeno da mieloperoxidase, no caso da MPA. ele é específico, ele tem uma maior sensibilidade à especificidade e ele é importante porque os padrões de ANCA-MPO-PR3, eles estão associados com a clínica da doença. Então, aqueles pacientes que têm MPO têm mais um componente de fibrose depois do componente vasculítico inicial, que é da nossa MPA, e os pacientes que têm o PR3-ANCA têm uma doença mais granulomatosa que vai para a GPA, essa doença que a Márcia apresentou para nós. Então, é um anticorpo... Essa diferenciação do padrão do ANCA tem sido mais útil para a clínica, porque define o padrão da doença, e também porque em estudos e modelos animais mostram o ANCA como um possível anticorpo patogênico. Então, a presença, a positividade dele indica que o paciente pode estar inflamando e tendo lesão de órgão, e ele está sendo estudado cada vez mais até como um preditor de recidiva da doença. Nós, na reumatologia, gostamos quando encontramos biomarcadores e algo que a gente possa se embasar para definir se o paciente está e não em atividade de doença ou se vai recidivar, e é possível que o ANCA aí possa surgir como um marcador, ainda precisa de mais estudos para isso. A gente tem um consenso brasileiro sobre o tratamento das vasculites relacionadas ao ANCA, então eu friso que no mundo todo a MPA ela é estudada junto com a GPA que a Márcia apresentou, que são as vasculites associadas ao ANCA, então os trials de tratamento são das duas vasculites juntas, inclusive com alguns com pacientes pediátricos, mas tradicionalmente na doença grave a gente vai precisar recorrer ao corticoide, geralmente endovenoso, e a ciclofosfamida que o nosso conselho colocou tanto a oral quanto a EV, porque as duas formas são eficazes, mas tem-se preferido no mundo a forma endovenosa por ter uma toxicidade a longo prazo um pouco menor e uma deserência a maior tratamento, ainda tendo o biológico o rituximab aí como uma grande ferramenta promissora para o tratamento das vasculites associadas ao ANCA. Agora eu vou falar um pouco da poliarterite nodosa que eu vou chamar de PAM ao longo do resto da nossa aula. A PAM cutânea, a forma cutânea da doença é bem mais comum, mas nós também temos a forma sistêmica e em adultos principalmente a PAM poliarterite relacionada à hepatite B, que é algo que em pediatria a gente praticamente não vê, mas é algo bem associado na clínica médica, na reumatologia de adultos. A PAM cutânea é assim denominada porque não há comprometimento visceral, é uma doença mais restrita à pele e extremidades. Caracteristicamente ela conta com a presença de nódulos subcutâneos que se dispõem no trajeto dos vasos, eles são eritêmatos arrocheados e classicamente tem um livedo reticular bem intenso, que não é aquela pelezinha livedada que a gente tem quando está com frio, quando sai do banho, é um livedo fixo, isso que chama atenção para o livedo reticular que é patológico, isso é bastante associado à poliarterite cutânea. Essas lesões podem esquemiar, ulcerar, deixar cicatrizes, as crianças comumente têm febre, mialgia e até artrite como manifestação associada, mas isso não caracteriza um comprometimento visceral, uma forma sistêmica da doença e o tratamento é com corticoide anti-inflamatório para os casos mais refratários e persistentes e imunossupressor como o metrexate. Existe uma associação do desencadeamento da pancutânea com o estreptococo e também das recidíveis da doença, então é muito importante uma investigação com a antistreptolisina O, cultura de orofaringe, uma boa anamnese e se for encontrada essa relação, a indicação de usar a penicilina benzatina tanto como um tratamento na fase inicial quanto até proflexia no mesmo esquema que a gente usa na febre reumática a cada 21 dias para aqueles pacientes que têm a pan recidivante por causa do estrepto. Então aqui eu vou mostrar a imagem do paciente recente desse ano que a gente atendeu lá no Valdemar Monachie, a gente pode ver as imagens dos nódulos evidentes, eles são mais arrocheados e de permeio, não sei se vocês conseguem ver meu cursor aqui a seta, mas a gente tem o livedo em todo o membro e compromete os membros superiores também. Esse livedo arrocheado o paciente evoluiu com lesões mais isquêmicas, ele desulcerou, mas com tratamento conseguiu reverter o quadro de lesões extremamente dolorosas, ele não conseguia andar, chegou na cadeira de rodas, ele agora no tratamento com corticoide com etrexate, ele está sem nenhuma lesão e ficou sem cicatrizes na pele. As fotos são de casa porque nesses tempos de covid a gente não consegue nem registrar adequadamente por causa de toda paramentação. Eu queria chamar a atenção para o diagnóstico diferencial de uma lesão que não é vasculite, é uma paniculite também, mas não tem vasculite, que é o eritema nodoso, que é comum nas vezes na pediatria gerar essa dúvida em relação ao diagnóstico diferencial. O eritema nodoso, as lesões são mais rosas, a gente vê os nódulos aqui na imagem da perna direita do paciente, também o paciente recente desse ano, as lesões são mais superficiais, mais rosas, elas evoluem para um acantanhamento quando a lesão vai ficando mais tardia, mas não é purpúrica, o paciente pode ter sintomas sistêmicos como febre, dor abdominal, ameagia, artralgia, também tem associação com estreptococo, mas também com outras infecções virais e tuberculose, só que é uma doença com um curso bem mais autolimitado, entre duas a oito semanas, eventualmente é necessário usar anti-inflamatório corticoide, mas ele tem uma evolução bem mais benigna e não cera, não faz a isquemia que a PAM faz, é um diagnóstico diferencial importante das duas alterações, duas paniculites, uma com vasculite que é a PAM e a outra que não, que é o eritema anodoso. E agora em relação à PAM sistêmica, nós temos os critérios de classificação e como a Márcia falou, a gente não deve restringir o diagnóstico ao preenchimento de critérios, eles são muito úteis para discriminar pacientes para estudos, mas o diagnóstico não é dependente do preenchimento de critérios, o diagnóstico é um ato, uma consideração médica do médico assistente, né? Mas na nossa prática e para o pediatra em geral, eles são bem úteis porque eles sintetizam os principais achados da doença na população pediátrica, então sempre que eu ler, bater o olho nos critérios, e aqui essa publicação do printo Eulary Press, eles têm várias vasculites que foram introduzidas, a gente bate o olho e a gente já sabe o que aquela doença pode causar e o qual comprometimento ela vai gerar. E como a gente falou lá no começo, como a PAN é uma vasculite de médios vasos, aqui eu tenho a possibilidade de imagem radiológica, então a gente pode usar, vai ser necessário, vai ser muito importante nós temos uma documentação por imagem do comprometimento vascular do paciente. Então nessa figura a gente vê uma geografia renal e nas setas vermelhas as leisões mais escuras nos mostram aneurismas das artérias renais, não as artérias renais principais, arteríolas, na verdade, e também estreitamentos vasculares, estenoses, que são típicos, então se eu estou enxergando por um exame de imagem, isso é uma vasculite de médios vasos, assim como é o Taikaiaço, que a gente vê alteração, ou desculpa, o Kawasaki, que a gente vê alteração coronariana, então a PAN também é uma vasculite de médios vasos que é possível enxergar com exame de imagem. De preferência, a angiografia, porque pelo menos na população pediátrica, mesmo na população adulta, a angioressonância ainda não está tão validada e útil para discriminar bem esse diagnóstico. E a gente também pode lançar a mão da anormalidade histológica, a biópsia, que vai ajudar bastante na definição desse diagnóstico. Classicamente, o paciente vai ter o envolvimento cutâneo, que é praticamente semelhante à pancutânea, que eu já mostrei, pode ser mais grave com lesões, essa é uma fotografia de livro, lesões mais intensas com necrose, e a gente também vê no quarto dedo do paciente o livedo, na palma da mão tem um livedo reticular bem persistente. Essas lesões necróticas vão evoluir para a isquemia e pode até evoluir para cicatrizes e amputações nas formas mais graves da doença. O paciente também comumente tem mialgia, hipertensão arterial, porque nós vimos por aquela angiografia o quanto o vaso do paciente pode ser comprometido, então hipertensão é uma complicação comum. Neuropatia periférica pelo comprometimento vascular nos nervos periféricos e o envolvimento renal também. Então essa é a clínica característica da pan-sistêmica. Eu vou falar um pouquinho de um caso clínico, eu vi que nós temos aqui quase em torno de 100 pessoas ouvindo, esse paciente a gente recebeu no Valdemar vindo de Londrina esse ano, fevereiro, março, foi atendido lá com uma história de dor abdominal há três semanas, ele tem três anos de idade, dor abdominal há três semanas com vômitos intermitentes, evoluiu essa dor com uma distensão abdominal importante, uma evacuação sanguinolenta com uma sepse de foco abdominal. O paciente ficou bem grave, entrou em quadro de abdômen agudo obstrutivo e na laparotomia exploradora foi observada a perfuração intestinal em múltiplas áreas, ele sofreu uma interectomia de 30 centímetros. Então o paciente de três anos de idade que previamente ígido não teve um quadro infeccioso prévio, o que vai causar subitamente uma perfuração intestinal? É bem importante pensar nas vasculites, é assim que elas acometem os pacientes. Pensando numa evolução possível com crise convulsiva, uma angioressonância mostrando aneurismo e cenose em artéria cerebral média isso é o clássico de um comprometimento então de dois sistemas importantes digestório sistema nervoso central, não é o caso desse pacientinho aqui, mas é o caso de um paciente da minha residência que foi o caso que eu achei super interessante na pediatria que me fez escolher fazer reumatologia pediátrica, um caso típico de poliaterite nodosa com isquemia intestinal e comprometimento de sistema nervoso central. Mas o nosso pacientinho desse ano do Valdemar não foi essa evolução dele, o anátomo patológico já mostrava nessa lesão intestinal vasculite de pequenos e médios vasos, ele foi admitido, estava na UTI, fez fustoterapia com corticóide, ciclofosfamida, uma melhora inicial, mas com uma hipertensão arterial extremamente refratária com necessidade de seis medicamentos anti-hipertensivos e ainda com difícil controle da hipertensão arterial. Então, ele tem todas as características de poliaterite nodosa sistêmica. Porém, olhando com mais atenção para a história mórbida preguessa, o paciente com três, quatro meses de vida, ele fazia movimentos com a mão esquerda, mas ele não conseguiria segurar objetos com o membro superior esquerdo. Então, aos seis meses ele fez uma ressonância que mostrou uma extensa área de encéfalo malácia cística compatível com sequela de lesão de natureza vascular isquêmica. Opa! Lesão vascular isquêmica aos três meses de idade, isso tem que levantar para a gente a hipótese de um outro diagnóstico muito importante, que é a deficiência de adenosina de aminase 2, que a gente chama de DADA2. Essa é uma doença autoinflamatória mais recentemente descrita, que é uma doença de herança monogênica, então ela foi descrita em 2014. Opa! Perdi! A projeção, vocês estão vendo? Estão vendo? Já estamos terminando. Estamos terminando. Ok. É idêntica à poliaterite nodosa que nós íamos tratando, com um acidente vascular encefálico precoce, um liveiro reticular que é bastante intenso e precoce, e muitas vezes é participando amegalia e febres. Então, como eu estava falando, ela é de herança monogênica, é uma doença autoinflamatória, e aí o diagnóstico é possível se fazer com o teste genético. A gente não conseguiu fazer o teste genético desse paciente recente ainda, porque os laboratórios que fazem não estão fazendo em tempos de convite, estão com seus arsenais direcionados para a COVID. Então, ele ainda não tem o diagnóstico genético, mas muito provavelmente trata-se de uma doença genética pelo seu início tão precoce, e aí a indicação do tratamento imunossupressor vai no sentido do anti-TNF que tem reconhecido eficácia para essa doença. Por fim, eu só queria chamar a atenção de todos os pediatras que estão nos ouvindo, que existe um esforço internacional e europeu, que é essa iniciativa SHARE, de estabelecer recomendações consensuais, nós falamos aqui de vasculites raras, então é muito difícil de se ter evidência científica forte, então é importante que a gente conte com documentos que tragam consenso baseado na opinião de especialistas e também em revisão ampla de literatura, né? E a iniciativa SHARE trata de diversas patologias reumatológicas pediátricas, aqui esse é o documento especificamente das vasculites raras, mas a gente também tem sobre lupus, sobre vasculite por IGA, enfim, diversas patologias reumatológicas pediátricas, eles nos ajudam no fluxograma de tratamento de, primeiro, avaliação inicial, diagnóstico, monitoramento e tratamento desses pacientes, então é um documento bem importante de consulta para todos. É isso que eu tinha para falar para vocês, eu agradeço a atenção de todos, acho que agora a gente vou passar para a Cris para mediar aí se tiver perguntas pelo chat, né? Gente, então, primeiramente, obrigada às três palestrantes, né? Pelas aulas, todas foram ótimas, então tem uma má notícia para você, para mim, as três perguntas são sobre Kawasaki, o que eu acho ótimo, porque na verdade vai me dar oportunidade de complementar, né? O que eu não consegui falar em dez minutos, então vai ser bem bom, vários pontos que eu gostaria de ter tocado. Então a primeira pergunta do Kennedy foi qual a diferença entre a doença de Kawasaki incompleta e completa? Gente, se mais alguém quiser mandar enquanto isso, pergunta, dá tempo, tá? Então a diferença entre a incompleta e o Kawasaki incompleta e completo, em primeiro lugar, aclaro, né, o número de critérios, então o Kawasaki completo tem febre a pelo menos cinco dias, mais quatro daqueles critérios que a gente falou, e o Kawasaki incompleta, o paciente tem febre a pelo menos cinco dias, mas apenas dois ou três critérios, né, e aí eu preciso de toda aquela avaliação laboratorial suplementar que a gente comentou. Uma outra diferença importante, né, além dessa que é a mais óbvia, é que o Kawasaki incompleto, ele tende a ocorrer nas faixas etárias menos típicas do Kawasaki completo, né? Então, por exemplo, o Kawasaki incompleto é mais frequente abaixo de um ano de idade, né, então em lactantes mais jovens e acima dos cinco anos, tá? E outra diferença importante é que no Kawasaki incompleto a gente tem mais chance de evoluir com aneurisma de coronário, né? Não se sabe exatamente porquê, mas uma teoria é que esses pacientes acabam sendo diagnosticados mais tardiamente, né, por não terem um quadro tão típico, né, muitas vezes esses critérios laboratoriais para o diagnóstico de Kawasaki incompleto não são conhecidos, então muitas vezes o diagnóstico é retardado ou até mesmo perdido, então é feito às vezes de forma retrospectiva, né, então esses pacientes acabam evoluindo com mais chance de complicação, né, de aneurisma de coronário. Não se sabe se esse é o único motivo, mas o fato é é que eles fazem que eles fazem até mais aneurisma de coronário que o Kawasaki completo, tá? Então, a segunda pergunta aqui, da Anne, ainda existe indicação para tratamento do Kawasaki após o décimo dia? Excelente pergunta, porque na verdade sempre me fazem essa pergunta, então eu chego para a gente aproveitar e responder essa questão. Então, assim, a gente diz que o tratamento ideal é até o décimo dia em termos de prevenção de aneurisma de coronário, por quê? depois do décimo dia, a taxa de prevenção, né, que a gente viu que cai de 25% para 5%, essa taxa ela vai sendo subótima, né, mas, qual é a questão aqui? Então, se você já está depois do décimo dia, mas o paciente ainda tem febre e ainda tem probabilidade inflamatória elevada, ele ainda tem inflamação, né, a doença ainda está ativa, então ainda vale a pena tratar sim, tá? Talvez você não tenha a mesma eficácia, provavelmente não vai ter, né, a mesma eficácia em termos de prevenção de aneurisma, mas vale a pena fazer porque você ainda vai ter ganho, né, em termos de tratamento do que não fazer nada, tá? Isso é diferente se você pegou um paciente que teve febre, né, até, sei lá, 20 dias atrás e ele já está sem febre, a atividade inflamatória já está em queda, né, você olhando para trás, nossa, foi uma doença de Kawasaki que não foi diagnosticada, mas ele já está sem febre, a atividade inflamatória já está em queda, então assim, já passou, né, o que você pode fazer agora é colocar um dia para ver se ele tem sequela ou não e tratar, né, com proflexia, com antiagregante plaquitário, até anticoagulação se for aneurisma gigante, para evitar que ele tenha complicações futuras, mas não adianta mais fazer o tratamento, né, da fase, o AS em dose anti-inflamatória, imunoglobulina, nesse momento que a doença já passou, não adianta mais, tá? E outra, aproveitando, outra pergunta que sempre me fazem também é, ah, eu fiz o ecocardiograma e o paciente já tem aneurisma, né, assim, passou do décimo dia e ele já tem aneurisma, adianta tratar? A mesma, a resposta basicamente é a mesma, né, porque assim, acho que as pessoas pensam, ah, já tem aneurisma, não adianta mais tratar, mas não é bem assim, se ele ainda tem febre, ainda tem atividade inflamatória aumentada e tem aneurisma, eu vou tratar sim, porque se ele tem um, eu posso evitar que ele tenha três aneurismas, né, então assim, eu posso evitar que a situação se piora, ou se ele tem um aneurisma pequeno, eu posso evitar que ele se torne aneurisma gigante, tá? Então, a resposta aqui é a mesma, né, se tem febre, atividade inflamatória, eu vou tratar, tá? Mesmo depois do décimo dia. Terceira pergunta, pergunta da Margarida, então assim, quais seriam as indicações de nova infusão de imunoglobulina e de corticoide, né, na doença de Kawasaki? Acho que entrou uma outra pergunta ali, que é sobre isso também, mas daqui a pouquinho a gente, eu vejo essas outras que entraram agora. Bom, então indicação de segunda dose de imunoglobulina, então a gente fez a primeira dose de imunoglobulina, se depois de 48 horas da infusão, né, da imunoglobulina, o paciente voltou a apresentar febre, eu considero falha do tratamento, eu preciso retratar, né? No retratamento, a primeira vez, né, que eu vou retratar é com uma segunda dose de imunoglobulina, igualzinha, 2 gramas por quilo em 12 horas, tudo igual, tá? Agora, raramente, né, pode acontecer do paciente falhar após a segunda dose de imunoglobulina, então após a segunda dose de imunoglobulina, 48 horas depois o paciente voltou a ter febre, eu vou considerar falha. Primeira coisa que eu tenho que fazer é rever meu diagnóstico, né, porque isso pode ser uma poliarteria estinodosa, por exemplo, né, que é outra vasculite de médios vasos que tá mimetizando o Kawasaki, pode ser uma jota sistêmica que entra no diagnóstico diferencial, né, então pode ser outros diagnósticos que não estejam respondendo a imunoglobulina, porque não é comum o Kawasaki não responder a duas doses de imunoglobulina, né, então a primeira coisa é rever o diagnóstico, se tiver a oportunidade até chamar o especialista, né, pra te ajudar. Agora, se realmente o diagnóstico é Kawasaki, a gente reviu, né, repensou, viu que o especialista o diagnóstico é esse mesmo, aí entra o papel, né, da pulsoterapia com corticoide, tá, pode ser utilizado, então, quando duas doses de imunoglobulina falharam. Quando há falha da segunda dose de imunoglobulina, em muitos países utiliza-se também os biológicos, né, a gente não tem, assim, a disponibilidade do biológico na farmácia do hospital pra usar, né, de prontidão, né, então, pra gente é um pouquinho mais complicado, a gente acaba muitas vezes usando mesmo o corticoide, mas só pra vocês saberem, né, então, tanto a anti-interleucina 1 quanto a anti-interleucina 6 são opções que são utilizadas, até mesmo de TNFs, né, são opções utilizadas aí na falha de duas doses de imunoglobulina. Agora, deixa eu ver aqui que entraram algumas outras perguntas, acho que tudo de Kawasaki também, deixa eu ver. Algum diagnóstico de Kawasaki pós-Covid no Brasil, existe alguma diferença do Kawasaki propriamente conhecido? É, então, imaginei, né, que fosse ter alguma pergunta sobre associação de Kawasaki com Covid, eu não escutei falar ainda, assim, alguém aqui viu de vocês, vocês viram algum Kawasaki associado? Eu também não, peguei suspeitas só, mas infelizmente no comum. Cristina, aqui eu não vi, mas o pessoal de São Paulo já tem alguns casos relatados lá no Albert Einstein. Tá. E no sírio, mas nenhum colega comentou em nenhum grupo, mas eu li, acho que no informe da Sociedade Bássaro de Pediatria é um que eles falaram, é a síndrome inflamatória. É, então, a gente, e agora também aqui a gente tem um pouco de dificuldade da testagem, né, então eu peguei um caso suspeito, né, na verdade de Kawasaki associado à Covid lá no, no, no HC, mas enfim, acabou não fechando, bonitinho para a Kawasaki completa e também teria dificuldade de testar, porque se o paciente não interna, acaba a gente não conseguindo fazer o teste. Mas, então, pessoal de São Paulo, talvez no Rio também, né, que está tendo bastante caso de Covid, eles tenham visto mais casos, aqui a gente não pegou nenhum ainda. Existe alguma diferença do Kawasaki propriamente conhecido? Então, assim, nessas manifestações, né, hiperimunes aí que estão sendo descritas associadas ao Covid, é basicamente um espectro, né, então você tem pacientes que apresentam um Kawasaki típico, completo, você tem aqueles pacientes que apresentam um Kawasaki incompleto, né, como a gente descreveu mesmo, usando esses mesmos critérios, a gente tem os pacientes que apresentam como síndrome de ativação macrofágica, né, com critérios realmente para síndrome de ativação macrofágica, e a gente tem associado aí aquela reação hiperimune, né, da tempestade de citocinas, então basicamente é um espectro ali que está dando vários tipos de associação, né, esse estado hiperimune, né, da tempestade de citocinas tem sido visto em adultos também, né, com Covid, então é um espectro ali, então, apesar de preencher os critérios do nosso Kawasaki propriamente dito, né, a gente pode ter algumas outras manifestações um pouquinho diferentes também. Deixa eu ver, pulso-terapia com metil, prednisolona em refratariedade na doença de Kawasaki, paciente mantendo febre, mais de 36 horas após receber imunoglobulina, qual a opinião dos colegas? Bom, então é mais ou menos isso que eu falei, né, então, primeira, após a falha da primeira imunoglobulina, a gente normalmente faz a segunda imunoglobulina, a grande maioria dos pacientes vai responder, né, e o pulso seria utilizado, então, após a falha da segunda dose de imunoglobulina, né, se o paciente manteve febre, após 48 horas. Isso é importante também no último consenso de Kawasaki, né, da American Heart Association, eles realmente recomendam, assim, uma tolerância de 48 horas após a imunoglobulina. Então, se o paciente tiver febre até 48 horas, tudo bem, você não considera falha ainda. Se ele tiver febre após 48 horas, né, do término da infusão da imunoglobulina, aí sim, você vai considerar falha e vai ter que retratar, tá? Acho que é isso. Mais algum comentário? Vocês querem comentar mais uma coisa? Márcia, Thaís, Roberta? Não? Então, acho que respondemos a todas as perguntas. Cristina, se alguém tiver interesse ler sobre essa síndrome, né, hiperimune, o Kawasaki, a Sociedade de Pediatria lançou um informe, o pessoal da reumatologia junto com o pessoal da Infecta. Então, se alguém tiver interesse, tá lá no site da sociedade. Verdade. E tá bem, assim, tá simples, mas muito bem descrito, né, a gente consegue realmente ver esse espectro que eu falei pra vocês, né, do Kawasaki incompleto, completo, ativação macrofática, tempestade de citocinas, tudo isso tá bem descrito lá, tá bem interessante mesmo de ler. É uma leitura rápida, né, e resumida aí, porque tem tanta coisa na literatura que acho que ninguém tá conseguindo acompanhar, né? Mas esses resumos da SBP têm ajudado bastante, eu acho que tá bem interessante mesmo, Roberta. Vamos finalizar, então. Obrigada pela presença de todos. Quase 70 pessoas aí até o final, tivemos acho que 105 participantes, então fiquei bem feliz, né, com o resultado da nossa apresentação. Espero que vocês tenham aproveitado, e qualquer dúvida, tenho certeza que eu e todas as outras palestrantes podemos ser, né, alcançados por e-mail, a sociedade tem nosso e-mail de contato pra qualquer dúvida que vocês queiram perguntar fora agora da apresentação, tá bom? Boa noite. Obrigada, obrigada, Cris, foi ótimo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.